Olá! Antes de mais nada, café. Se liga na família focada, espertinha. Aqui no hotel a gente pega essas marmitas aqui de salada pra não ter que sobreviver de hambúrguer lá dentro do parque. Vem tipo iogurte com granola, morango. Pra não dizer que nos Estados Unidos não dá pra comer direito. Já pra começar o dia a gente vai fazer um café da manhã típico americano. Então tem salsicha de frango, ovo, ovo com cream cheese e carne, um iogurte natural com frutas e um café com leite. Gente, voltamos aqui pra Disney, passar o dia pegando fila. Hoje a gente tá na parte do Magic Kingdom, que é, na verdade, o parque temático maior que tem da Disney e é o segundo maior do mundo. Ele conta com 200 hectares de área construída. Curta aí já o vídeo, se inscreva no canal e sem mais delongas, re-roll, let's go! Bora! Bora, bora pra Pandora. É a parte do Avatar, ficou pronto ano passado. Mano, a gente deu muita sorte, porque levou muito tempo pra poder construir isso aí. Mano, eu tô... eu nem sei o que dizer. Olha que irado as montanhas flutuantes aqui de Pandora. Os caras, eles enriqueceram os detalhes na reprodução da fauna e a flora aqui que vocês não estão ligados, meu. Olha isso! E aí E aí Começou o rolê da fila aqui, uma atração do Rio, vai dar 90 minutos de espera. No outro que é do Fly, sabe quando o Avatar vai lá e aprende a voar? Lá tá 4 horas de fila. Eu acabei de correr num quiosque aqui pra ver se rolava o Fast Pass, só que já zero, assim. Só que normalmente o pessoal não consegue reservar o Fast Pass pra essas duas atrações, porque assim, lotado. Tão vendo aqui todas essas moedinhas? Certeza que é pra desejar que a fila dure menos. Olha isso, vou tacar uns de dólar aí pra ver se funciona. Gente, acabei de descobrir que assim, os Imagineers, os dinheiros aqui da Disney, pra criar essa área toda do Avatar, foram lá pra China, num parque chamado Dantiatie. E lá, eles foram aprender como é que faz esse negócio de ir nem a montanha flutuante fazer uma coisa suspensa tão pesada. Então eles foram até a China pra se inspirar. Aqui, a vegetação, além de se inspirar através do filme, eles também se inspiraram muito na vegetação do Havaí. Realmente viajaram, pesquisaram pra poder enriquecer mesmo aqui essa área do Avatar. Porque quando você assiste o filme, eles não apresentam tanto essas partes da fauna e da flora. Se liga nesse pilar em espiral, formado por cipós. E aí, ó, o teto, ele é formado por toda uma folhagem, né, formato de uma folhagem. E o material é todo de couro. Olha que lindo. Agora sim, ó, chegamos. E aí, ó, o teto, ele é formado por toda uma folhagem. E aí, ó, o teto, ele é formado por toda uma folhagem. E aí, ó, o teto, ele é formado por toda uma folhagem. E aí, ó, o teto, ele é formado por toda uma folhagem. E aí, ó, não fizeram esses defeitos todos. Pra segunda atração, que é o Fly, diminuiu o tempo, mano. Falei que jogar a moedinha ia funcionar. Tava 4 horas de espera, agora tá 125 minutos. e olha a ambientalização sensacional olha o mais que é que dá caverna que dentro a gente está atrás das montanhas flutuantes e aqui ó cheio de cipó lanternas chinesas e as paredes são todas enfeitadas com desenhos privais a presa desse simulador é o seguinte sabe quando o avatar o cara lá estava no corpo de um avatar ai ele ganhou o direito de ter um banshee que ele liga pelo cabelo é esse brinquedo que a gente vai fazer então é um simulador de voo mesmo atrás daquelas montanhas flutuantes e aí ó trazer marmita a fila se faz o tempo ficar o tempo útil logística despertinho o cenário é tão impressionante que tipo você vai andando aí na fila mas você vai se entretendo ó olha que incrível agora a gente vai entrar no laboratório aqui da pandora se transformar em avatares para poder voar estamos passando aqui pela base aonde os seres humanos transformam em avatares se liga nessas bio amostras aqui olha a riqueza de detalhes que os caras colocaram para poder representar o laboratório nossa mano, isso é o que? gente que da hora é o que? gente que é o que? gente que é o que? gente que é o avatares 3, 2, 1 Sensacional! Valeu cada minuto da fila. Fato, assim, eles tem um negócio sensorial incrível. Tipo, você sente cheiro, água jorrando na sua cara. Você consegue ver de um lado pro outro, pra cima e pra baixo dentro do simulador. Eu só não consegui gravar pra vocês porque é um simulador 3D. Nem ia aparecer pra vocês. Mas eu nunca experimentei uma coisa tão virada desse jeito, assim, em questão de tecnologia. Aí você sai de uma experiência dessa e quer fazer o quê? Quer comprar tudo, né? Nossa, que lindinha essa loja. Hello! Ó, eles vendem uns animaizinhos de Pandora. Vai uma pedra de Pandora, 5 dólares. Aí, ó, gente. Pra não comer hambúrguer, a gente traz, ó. E o pior é que o hambúrguer daqui falaram que não é nem gostoso. Então, melhor ainda. Saímos agora de Pandora e estamos indo pro pedacinho que é da África. Vou dar um spoiler pra vocês. A próxima viagem aí, vamos pra África. Olha, é um tubarão mesmo. Caralho! Caralho! Ai, para! A árvore da vida que fica aqui no meio do Animal Kingdom. Tem 15 metros de largura e 45 metros de alturas. Isso, tipo, em um prédio dá 15 andares. E ele tem 325 animais entalhados em todo o tronco. Foi utilizado 10 artistas plásticos e 3 Imagineers pra criar ele. Na verdade, são engenheiros. É que eles não chamam de engineers, de imagineers aqui, ó, na Disney. Olha que lindo! Esse é o caminhozinho, tipo um jardim, pra chegar ali, ó, na Árvore da Vida. Agora dá pra vocês olharem de pertinho ali, ó. Será que a gente consegue mostrar pra vocês? Se liga nos pequenos detalhes. Trezentos e poucos animais talhados nele. Tem um passarinho, um lagarto. Nossa, é impressionante! Você consegue ver ali a cobra da Eva? E o mais louco é que ele é oco. Rala um showzinho aí dentro, de encerramento aqui. Liga no tamanho do rinoceronte talhado aqui na ponta. Pra lá! É pra lá, moço! Vai, vai, pra lá! Eu não quero! Ele tá com vergonha. Ele... Ai, que da hora! É isso, partiu, gente! É... Por hoje, do parque é só. Eu super reservaria, tipo, dois dias pra poder ficar aí. Porque ele tem, assim, uma filosofia incrível que continua a ser espelhada pelo pensamento do Walt Disney. Eles têm prêmios e licenças que ultrapassam até os padrões, assim, de conservação, educação e pesquisa com os animais. O que eu achei, tipo, o máximo. Porque às vezes a gente vai nesses parques e vem o pensamento, né? Do tipo, será que esses animais estão sendo bem cuidados? Será que eles não ficam estressados, né? Espero que vocês tenham curtido. Então, manda um like, se inscrevam no canal pra continuar acompanhando. E até o próximo vídeo!